São históricos cantos eternos Nossa filha que temos no agir A cidade na pátria projeta Uma glória do grande poder Ela vem nas missões e se escuta Essas cordas que história bendiz E ser pé numa barra aluga Mantenha viva sua raça e o equipe Deus por mim é um promesco neta Nossa filha que temos no agir A cidade na pátria projeta Uma glória do grande poder Tem a fã terrenal das pandeias Traz a marca no busco ao gás A riqueza é fatura nas meias E percação banhada ao ser pós Deus por mim é um promesco neta Nossa filha que temos no agir A cidade na pátria projeta Uma glória do grande poder Pra já lá que latim e o mar Como o rei já puder se ofender E deixada se escuta o trabalho No caráter que vem no Brasil Deus por mim é um promesco neta Nossa filha que temos no agir A cidade na pátria projeta Uma glória do grande poder O maior e o grande poder Obrigado.